Pedrão e Jerônimo desceram o morro. Inscreva-se, dê like, torne-se membro pra nos ajudar a produzir e divirta-se. Semana que vem tem mais Todo Mundo em Casa. Jerônimo, não acredito que nós temos que descer o morro? Também não, tá bom demais lá em cima sem fazer nada. As nossas mulheres deviam de ter entendido. Nós tiramos as férias conjugar. De quatro meses. Isso não é férias, é desemprego conjugar. Cala a boca, Jerônimo. Foco no que nós vem fazer. É, trabalhar, né? Claro que não. Zoar. Ó, lá vem aquele marrombado novinho que xingou a senhora da padaria porque queria entrar sem máscara. E aí continua sem máscara. Então vamos no combinado. É um alienígena, não é desse planeta, né? É forte, músculoso, indestrutível. Não tem os problemas dos pobres mortais que nem nós. Não doece. Mas se pensasse na mãe e no pai usar uma máscara, irresponsável e egoísta. Se bem que vai saber se os pais tá vivos ou tá mortos. Vem aqui, seu bosta. Vem me fazer usar máscara. O senhor tá se referindo a mim? Como aquilo que as vacas fazem em viradubo? Vem me fazer usar máscara, babaca. Senhor, eu uso máscara por escolha pessoal e aqui no trabalho porque é obrigatório. Mesmo sem ninguém volta. Eu peço sinceramente desculpa se as minhas preferências no universo dos quadrinhos são diferentes da sua e isso ofende. Preferência nos quadrinhos, ô tiozinho idiota. Vai descer ou eu vou ter que subir ou ouvir? Senhor, o senhor ouviu a minha defesa apaixonada do Batman. O Cavaleiro das Trevas, o herói de Gotha City. E aqui com o meu colega Jerome que tá na laje de cima, não é isso, Jerome? É sim, Pedrão, mas eu prefiro o Super Home. E eu disse pra ele que não identifico com o Super Home por várias razão e acho ridículo ele ser super herói e não usar máscara, não foi isso, Jerome? Foi sim, aí eu disse. Usar máscara pra esconder a identidade pra quê? Ninguém ganha dinheiro mesmo. E eu disse, pelas pessoas amadas, o vilão pode se vingar ainda atrás. Eu prefiro o Batman porque é um homem normal. A gente tem que se identificar com os heróis. E eu disse, pois eu acho que ele é homem, tanto que o nome é Super Home, ué. E o que é que eu respondi, Jerome? Bem na hora que esse rapaz bem apessoado passava. Você disse, é homem e anígena, não é desse planeta, né? Forte, musculoso, indestrutível. Não tem os pobrema dos pobre mortais que nem nós, não doesse. Mas se pensasse na mãe e no pai, usava máscara e responsava egoísta. Se bem que vai saber se os pais tá vivos, tá mortos. Pai do ativo, né? Família quente. Não é quente de quentura, é o sobrenome deles. Senhor, senhor é quente. Ah, DC Comics inventa moda demais. Tem jibi que está vivo, tem jibi que está morto. Mas na saga Legado das Estrelas, está vivo. Tem que usar máscara pelos pais. Já pensou se o Lex Luthor vai atrás deles? Mas ninguém reconhece porque quando o Superman tá no dia a dia, como Clark Kent, ele penteia o cabelo diferente e usa óculos. Bom, argumenta aí, Pedrão. É isso, claro. Ninguém vê que é a mesma pessoa. Ah, bom, desculpa aí qualquer coisa, é que esse pessoal com medo do vírus chinês me deixa muito irritado. Claro, senhor, claro, claro. Ah, Pedrão, você não acha que nós arrisca demais mexendo com esses bombados, não? Uai, Jerome, é pra isso que existe máscara. Ah, e quando passar a pandemia? Aí nós bota ox. Pedrão, fala, Jerome. Mas joelho à parte, você prefere o Batman ou o Superman? Eu prefiro a Gargadote de Mulher Maravilha. O que é Gargadote? Uma atriz, seu desinformado. Gargadote não era aquele que corria atrás dos Smurfs? Cala a boca, Jerome. 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 Tchau, tchau.